Atenção, trabalhadores, viu? Os trabalhadores já podem consultar o valor do abono salarial do PIS-PASEP 2023, referente ao ano base 2021. Os pagamentos começam agora no dia 15 de fevereiro e os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro. A Beatriz Benedetti tem informações pra gente. Não existe hora certa para ganhar um dinheiro extra, né? Seja para comprar algo que estava esperando juntar um dinheiro para conseguir ou para pagar aquela conta para ficar livre das preocupações. Verdade é que uma grana pode salvar muita gente do aperto. Por isso, fomos saber dos três lagoenses o que eles fariam com uma grana extra. Pagaria as contas, fazia algumas compras que a gente necessita. Pagaria algumas dívidas e compraria alguma coisa pra casa. A gente pagaria as contas, né? Guararia um pouquinho, né? Porque precisa. É unânime. Pagar as contas é top 1. Estamos falando disso porque os trabalhadores já podem consultar os valores do abono salarial PIS-PASEP de 2023, referente ao ano base 2021. Os pagamentos começam no dia 15 de fevereiro e os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro. Tanto para trabalhadores da iniciativa privada que recebem o PIS, quanto para os servidores públicos que recebem o PASEP. Mas como sei quando irei receber o pagamento? Para o pagamento do PIS é considerado o mês de nascimento do trabalhador. No caso do PASEP, é considerado o dígito final do número de inscrição no programa. A consulta, a disponibilidade dos valores e as datas de pagamento podem ser feitas pelo portal gov.br e pela carteira de trabalho digital. Se o trabalhador não preenche os critérios, ele não tem direito ao abono salarial. Já se ele acha que preenche os critérios, mas ainda não está disponível para receber o benefício, é preciso verificar se o empregador atualizou as informações da Relação Anual de Informações Sociais. Tem direito ao abono salarial quem está inscrito no programa PIS-PASEP há pelo menos 5 anos. Trabalhar para empregadores que também contribuem para o programa. Ter recebido em média até 2 salários mínimos de remuneração mensal no ano base considerado para o pagamento. Neste caso, 2021. Ter exercido a atividade remunerada por pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base considerado para o pagamento. Ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais. E quem não tem direito ao benefício são os trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física. Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica e empregada doméstica também não recebem. Tem direito ao abono salarial 22,9 milhões de trabalhadores. 20,4 milhões recebem o PIS e 2,5 milhões recebem o PASEP. O total pago é de 24 bilhões.